Gente, mas que coisa é essa? Gostou? O poderoso troll se tornou um grande galã. Gala? Querida, você parece mais é uma galinha. Está sendo mais bichona que eu. Você está é com inveja porque sou o mais bonito homem do universo. Na boa, essa peruca deixou você mais baitola que o normal. Pelo menos, sou bem mais bonito, seu velho gordo horroroso. Nós viemos é para procurar ouro, não participar de um desfile de moda. E não achamos porra nenhuma lá fora. Não se preocupe, é. Com a minha beleza, farei aquela vadia confessar onde está o ouro. E, não vai adiantar. Ela fugiu. E deu porrada nesse pobre coitado. Ai, e... Elas sempre chutam naquele lugar. Ora, ora. Vejam quem apareceu aqui. O que você está aprontando aí, troliza? Deixe-me adivinhar. Você está querendo fazer uma festa, né? Como era a descrição do sujeito que espiou você? Será que por acaso, não era um sujeito gordinho de óculos? Ou talvez fosse sujeito pelado. Azul se guiaia. Não deu para prestar muita atenção nele. Fiquei muito assustada. É sério mesmo que deixam gente pelada andar pela cidade? Não sabe que eles podem ficar assustando as pessoas. Crianças. Olhe, temos parentes nudistas. Eles são decentes e incapazes de fazer coisas imorais em público. Ah, consegui enfim deixar minha salsicha dura. Os problemas acabaram. Mas o que é isso? Ah! Ah! Bem-vindos ao restaurante da vermelosilla. Temos um bom rodízio de carnes. Não comam nada feito com animais mortos. Tem que comer no restaurante vegano de verdecilla. Não comer nada dessa cabeça de alface. O capim que ela serve tem gosto de bosta. Querida, será que podemos comer miojo em casa? Porque não irá lugar nenhum enquanto não decidirão de comer. Querido, você não pode passar o resto da sua vida fudendo uma velha boneca de borracha. Talvez eu possa. E se um dia você vai arrombar tanto a boneca, que vai acabar estourando ela. Aí, o que vai fazer? E então você perder o juízo e foder qualquer coisa que vier na sua frente até inocentes criaturas. Puta merda! Se acontecer uma coisa dessas, acho que vou morrer. Calma, Sr. Braulio. Sexo não é tudo na vida. Procure pensar em outras coisas. Pense num belo jardim. Animais, árvores, um belo lago. É, poderia foder as moças nuas que banham no lago. Posso foder os animais e enfiar meu negócio nas árvores. Caralho! Esse cara só respira sexo.